Alô amigos assinantes exclusivos da Primer TV, a partir de agora está no ar mais um programa Sala VIP, nosso espaço do jornalismo local da Primer TV, sempre com os fatos, os acontecimentos e os personagens que fazem a notícia. Dia 9 de setembro último, nós comemoramos o dia do administrador. Estamos em plena semana do administrador, da administração de empresas e para falar sobre esta semana, sobre essa data tão importante para a economia do nosso país, nós trouxemos aqui o diretor de desenvolvimento institucional do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, professor Idelmar Cassias. Uma honra muito grande ter aqui, professor satisfação, obrigado por ter aceito o convite da produção, para nós debatermos um pouco essa importante data que marca, que assinala o dia do administrador de empresas. René, muito obrigado aos nossos ouvintes telespectadores. Queremos dizer que o Conselho tem uma grata satisfação de estar presente nesse evento, para aproveitar exatamente essa semana em comemoração ao dia do administrador. Nós iniciamos a semana, coincidentemente, no dia 9, na segunda-feira, que marca os 48 anos de regulamentação da profissão, através da lei 4769 de 65, que regulamentou a profissão. E, nessa ocasião, René, é importante destacar que nada como discutir a administração profissional do país, especialmente nesse momento em que a nação, o clamor das ruas, como os políticos têm dito, apela e pede para que se tenha uma boa gestão no país. Então, para nós é uma satisfação estar aqui para conversar sobre o dia do administrador, a semana e a profissão do administrador. Por isso, a importância do Conselho, do Conselho Regional de Administração, em valorizar, prestigiar e, se for o caso, até cortar na própria carne os maus administradores. É isso, presidente, ou diretor? René, essa tua pergunta é extremamente oportuna, porque os conselhos, eles foram criados e foi regulamentada a profissão para que houvesse uma responsabilidade dos profissionais perante a sociedade. A razão de existência dos conselhos é exatamente essa. Os conselhos foram criados para fiscalizar, cuidar da profissão, cuidar do mercado, para que o mercado, da mesma maneira que em outras profissões, o mercado não seja invadido por aventureiros e por falsos profissionais da administração. Destacando que administrador não é o elemento, o sujeito que é dono de uma empresa, que é empreendedor ou que formou-se em administração. Administrador é o bacharel em administração que, registrado no Conselho Profissional da categoria, em todos os estados que nós temos, registra-se e recebe a sua carteira de administrador que lhe dá autor e o direito de identificar-se como administrador e assim desenvolver as atividades que são exclusivas de administradores. Pode passar por gentileza. Bom, essa semana começou no dia segunda? Nove. Dia nove? Começou dia nove. Temos uma semana, então, dali para frente. Então, até dia dezesseis, a semana do administrador. Exatamente. O que o Conselho tem feito pelo Estado para marcar esses 48 anos de regulamentação do administrador de empresas? Bem, Renê, através de mensagens do nosso próprio Conselho, nós temos 20 mil administradores registrados e nós temos a nossa newsletter e temos o meio de comunicação com esses administradores por todo o Estado. Então, o que nós fazemos? Também temos um contato com as universidades. São 156 cursos de administração, 96 instituições de ensino superior que dão aulas de cursos de administração e nós, através de contato com esse pessoal, divulgação através, inclusive, da nossa revista e palestras de conselheiros e representantes do Conselho em vários lugares, nas maratonas que são desenvolvidas em várias IES, instituições de ensino superior pelo Estado de Santa Catarina. E a nossa mensagem é essa, focando, Renê, especialmente nesse momento, como eu falei, em que a nação clama por profissionalismo na gestão, nós, inclusive, estamos advogando nesse momento para que crie-se, através de lei, a carreira de administrador público. Nós entendemos, Renê, que só assim nós poderemos ter um país com gestão e com administração responsável e continuada. Não descontinuada, porque os governos têm os seus períodos, os políticos assumem os cargos, têm lá as suas atribuições políticas, o que nós compreendemos, mas os programas, os projetos, enfim, as agendas de governo são descontinuadas, porque muda-se a cabeça dessas estruturas de gestão e, como você não tem administrador preparado, administrador profissional de carreira para dar continuidade aos projetos, você vê essas barbaridades, né? Bilhões de reais jogados fora, certames de concorrência pública mal conduzidos, quando, na realidade, os administradores, através das suas, eu até trago sempre comigo o meu manualzinho do administrador, onde eu posso, até por curiosidade, dizer que nós temos oito áreas de atuação profissional exclusiva do administrador e 98 funções. Então, só para citar, por exemplo, que controle de custos, controle de bens materiais, não são funções contábeis, as pessoas, às vezes, confundem a contabilidade, a atividade contábil com a do administrador. E não, nós temos atribuições bastante específicas, né? Esse nosso manual, inclusive, no material que deixei para você, Renê, você pode depois fazer uma apreciação, traz, inclusive, esses indicativos. E nós, Renê, aproveitando esse espaço... O espaço é seu, pode usar a vontade. Obrigado. Eu acho que é um espaço que já está 12 anos no ar, diariamente, meia hora, que o senhor pode ocupar, porque o senhor fez justo para ocupar esse espaço, professor. Eu agradeço, realmente, essa oportunidade de estar aqui, até porque, quero dizer que sou seu telespectador e... Muito obrigado. E não é para agrado ou não, é que também o teu horário, o teu horário de programas... Facilita, né? E os momentos em que você faz a representação do programa durante o dia, nos permite que nós o acompanhemos em entrevistas bastante interessantes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Então, Renê, eu queria dizer assim, nós temos uma situação curiosa que, quando você vai montar uma empresa e encaminha o teu contrato social para a junta comercial, obrigatoriamente, a lei determina, a lei do registro de comércio, determina que você, ao empreender esse teu negócio, tenha no contrato social da tua empresa, você tenha a posição da assinatura de um advogado, tudo bem, porque é uma relação de contrato, claro. E a assinatura do contador. Ora, com todo o respeito, meus amigos, meus amigos contadores, que são... Contabilistas. Contadores e contabilistas, né? Perfeitamente. E que tenho grandes amigos, inclusive no próprio conselho, mas, às vezes, se confundem essas responsabilidades. Então, veja bem, se você, no momento que vai montar uma empresa, a lei impõe que você apresente a assinatura de um responsável contábil, por que não a assinatura do administrador? Porque aqui, ó, numa das áreas de atuação de exclusividade das competências do administrador, está aqui, ó, a administração mercadológica e marketing. E dentre as funções que estão aqui dentro elencadas, está o estudo de mercado, está a pesquisa de mercado, está o planejamento de venda, técnicas de varejo, canais de distribuição, ou seja, se você vai montar o teu negócio, você vai ter que primeiro passar por isso daqui, você vai ter que idealizar o negócio. Você tem o espírito de empreendedor, mas você vai ter que desenvolver atividades, funções do administrador e vai ter que fazer um plano de negócio, saber por quanto tempo você tem um negócio, pode prosperar ou não. Ou seja, funções da administração. Não é da contabilidade, não é da economia, não é do direito. Então, a pergunta, por que você não impõe um responsável administrativo pela empresa? Nós temos tantas empresas hoje que morrem, elas morrem, não é necessariamente por falta de recursos financeiros, mas é por falta de recursos administrativos. Coloca uma empresa, em todas as empresas, um administrador, um responsável pela administração, até porque, se ele gerenciar mal o seu negócio, se ele atuar mal na profissão, ele vai ser cassado, ele vai sofrer um processo criminal, porque é previsão legal. Da mesma maneira que o exercício ilegal inadequado da medicina, o exercício ilegal inadequado do direito, e tantas outras profissões do engenheiro, e a profissão de administração é exatamente assim. Nós temos uma determinação, uma legislação, o exercício ilegal da profissão é anunciar-se a administradora, ou dizer que desenvolve atividades de administrador pessoal ou através de empresa, sem estar registrado no conselho e sem ser efetivamente administrador, é crime passivo, inclusive, de cadeia. Perfeitamente. Olha, quero agradecer essa explicação altamente didática, e que, com certeza, em casa, os nossos assinantes, os nossos telespectadores entenderam perfeitamente. E só para ilustrar a importância dessa profissão do administrador e da força dos conselhos regionais para o Brasil inteiro, que é a única profissão, além dos médicos que têm doutor na frente, são autorizados a botar a doutora, os advogados também? Não. Os advogados podem, é uma prerrogativa legal. Pode colocar também, advogado e médico, né? Sim. E os administradores podem colocar ADM. ADM. Todos, quando você se dirigir a um administrador de empresa, você tem que se dirigir de forma... Formal. Formal, com o ADM na frente. Sim. Não é uma imposição legal, né, Renê? Não é uma imposição legal? Não, não é. Da mesma maneira que a gente trata o médico, o doutor, como dizia o próprio nome, né? Sim, sim. Mas a designação, a denominação do profissional é de administrador. E os administradores, quando dá a sua apresentação, através do seu cartão profissional, recomendam, se é recomendável, que você fale, até para fazer a identificação daquilo que você profissionalmente é. O engenheiro também é, né? E-N-G, ponto. E o nome da pessoa. Doutor, e aí você pode ser doutor na área da médica ou doutor na área do direito, né? E voltando, aproveitando... Também o engenheiro chama-se doutor também, né? Usa o engenheiro e depois informalmente, pois é doutor e tal, né? É, daí existem expressões, eu existi cargos públicos em algumas oportunidades. E mesmo não sendo doutor, você pode adquirir o título de doutor através do estudo, através do assento acadêmico, né? Você pode fazer uma pós-graduação em nível de especialização, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, você adquire essa titulação. Eu só sou especialista, não tenho as outras titulações. Mas, no exercício do cargo público, é normal nós também sermos tratados dessa maneira, porque é assim, ó, é um restante do passado, né? De um passado não muito remoto, aonde as autoridades políticas eram todas chamadas de doutor. Então, é natural, às vezes, a pessoa sentir-se bem em tratar um político de doutor e, enfim, um grande empresário chamá-lo de doutor. Mas, necessariamente, a designação não tem que ser assim. Professor Miguel, agora uma pergunta aqui desse apresentador, desse entrevistador aqui, que me causou espécies. Quer dizer, dessas competências todas aqui, se não são seguidos na área do mercado civil, né? No mercado, no nosso mercado, nas instituições públicas, menos ainda. Pessoas, por exemplo, que ocupam essa escala, essas competências, que não são contadores. Aliás, às vezes, não tem nem um primário, são indicados pela autoridade do executivo ali, para, olha, vai fazer tal competência lá, que é uma competência do administrador de empresas, mas que, às vezes, é indicação do político de plantão e é um cargo de um apaniguado político e o cidadão vai lá para desempenhar a função sem o mínimo do conhecimento. Olha, René, como já falamos no começo do programa, é extremamente oportuno abordar esse tema. E vamos refletir, porque essa é a semana do administrador de empresas. É, e é a semana, então, da reflexão da gestão. Fala-se tanto, tanto, que o problema no Brasil é gestão, os recursos não são bem gerenciados. Quando você vai fazer uma análise crítica da formação dessas composições de governo, você, de fato, não encontra administradores. Existe um descaso com a profissão de administrador, e nós estamos vendo recentemente, não me constranjo nem um pouco de colocar, não a posição do conselho, mas uma posição minha, nós estamos diante, por exemplo, de uma afronta aos médicos brasileiros, quando você, e aí são opiniões pessoais, né, quando, na verdade, o problema, necessariamente, no meu entendimento, até numa visão administrativa, numa visão de gestor, não é médico. Você tem um problema de gerenciamento do sistema de saúde. O problema é a saúde no Brasil. Então, você vê, você vê em vários cargos, em várias funções... A saúde como políticas públicas. Como políticas públicas. E aí você vai... Eu não quero dizer que o indicado político, o indicado político de alguém, seja incompetente. Mas o agente político, que é esse sujeito, que durante quatro anos de governo, assume funções gratificadas, cargos comissionados, ele tem que preencher os requisitos da lei. Ou seja, se eu vou convidar alguém, que é da minha confiança, para exercer uma gerência de controle interno, tem que ser administrador, está aqui, ó. Não sou eu que digo, a lei que estabeleceu a profissão há 48 anos atrás, diz que os próprios políticos, o legislador foi sábio, e eu até diria, Renê, que nós temos assim, na regulamentação da profissão de administrador, nós temos uma lei que é das mais claras possíveis. Quando você analisa o regulamento de outras profissões, faz uma análise comparada, a do administrador é claríssima, é muito clara. Então, é, por exemplo, atividade exclusiva do administrador, e eu vou pegar aqui o livretinho na última página dele, que diz aqui, organização e métodos e programas de trabalho. São 28 funções, aonde está dito aqui o número 1, a administração de empresas é privativa do administrador. Aí nós temos outra aqui, a gerência administrativa e de projetos. Aí o indivíduo, o sujeito político, nomeia alguém da sua confiança, da sua mais alta confiança, que não tem preparo nenhum para fazer gerenciamento de projetos. Um administrador, telespectadores, digo para o René, um administrador, ele tem mais de 3.600 horas de preparação, fora as especializações que depois ele faz, as pós-graduações, que em média são de 405 horas. E um bom administrador, um bom administrador tem 4, 5, 6 especializações, ou seja, faz ainda, depois de ter passado por mais de 3.600 horas de curso, em 4 anos, estudando inclusive psicologia, sociologia, antropologia, direito, contabilidade, isso tudo, cases de sucesso e cases de fracasso, que são desenvolvidos durante o período de curso. E isso não é levado em consideração. Outra, o termo administrador, ele é utilizado muito sem responsabilidade. Ah, esse daqui é o melhor administrador da área de pessoal. Ele só pode ser administrador e usar essa titulação se estiver registrado no conselho e se antes for bacharel em administração. Então, este momento é um momento de muita reflexão no país. Nós estamos nos mobilizando a nível federal para que seja criada, através de lei, a carreira de administrador público, para que realmente se acabe, não imediatamente, que vai ser impossível, mas de médio a longo prazo, que se acabe com o desmando e com a má administração e com a má gestão de recursos públicos que tem no Brasil. Então, da mesma maneira que nós temos a carreira da magistratura, que nós temos várias funções públicas que são estabelecidas como carreira, nós queremos, sim, que o administrador público seja reconhecido, tanto a nível municipal, a nível estadual, quanto a nível federal. Nós temos certeza que quando a administração, a gerência, estiver a cargo de administradores, nós teremos, temos certeza que nós estaremos bem gerenciados. Por quê? Porque o mau administrador é punido legalmente pelo seu estatuto, pelo seu código de ética. Professor Cassias, a academia tem formado administradores bons, tem saído bons profissionais, éticos, responsáveis. O que podemos esperar da academia formando novos administradores? Olha, Renê, parece que você estudou bastante os quesitos da administração, da função, da profissão, para fazer esse programa de hoje. E confesso para vocês que não foi nada combinado, não. Nós chegamos aqui, fomos tomados de surpresa com o tempo do programa, inclusive, que seria ao vivo e tal, mas é bom, porque a gente é o mais espontâneo possível. Gostaria de dizer, assim, que as instituições de ensino superior, coincidentemente, agora, no início, no final do ano de 2012, começo de 2011, agora, de 2013, nós tivemos a entrega, nós promovemos, patrocinamos, uma pesquisa sobre o perfil do administrador catarinense. Essa pesquisa levou o ano todinho de 2012 e nos foi apresentada, então, no final do ano de 2012. Agora, nós fizemos uma reelaboração nela, para mergulhar em números, em dados mais profundos, nós vamos, inclusive, fazer uma divulgação dessas informações, oportunamente, você, num outro programa, depois, quiser até participar conosco aí, de fazer uma análise de números em função dos resultados da pesquisa. E essa pesquisa aponta um dado bastante curioso, assim. Nós percebemos, sim, respondendo a tua pergunta, sim, as universidades de Santa Catarina, especialmente, especialmente, em Santa Catarina, elas são muito bem colocadas no ranking nacional. Públicas e privadas. Tanto públicas quanto privadas. Nós somos muito bem colocados. E quando eu vim agora, vim aqui para o programa, juntamente com o nosso assessor de imprensa, com o Luiz, ele me deu uma informação nova, até com base na entrevista que foi dada pelo nosso presidente do Conselho, o Antônio Carlos, de que, em Santa Catarina, nós temos 15 prefeitos que são administradores e 56 vereadores que são administradores. E essa é uma proporção que, no Brasil, em nenhum Estado, existe essa proporcionalidade. Que é pouco ainda. Que é pouco. Mas isso já é um bom indicativo para a pergunta que você fez. Então, as nossas instituições de ensino superior preparam bem, sim. Mas existe um aspecto de que, em Santa Catarina, em função da diversidade econômica que nós temos, Santa Catarina é uma maravilha, né? Você tem vários países, várias economias dentro de um só Estado. É por isso que nós somos pujantes, economicamente fortes e temos vários modelos de gestão para serem apresentados. E o que apontou a pesquisa? A pesquisa apontou para uma necessidade de que se estude a regionalização dos currículos. Como assim? Ora, se você tem, aqui em Florianópolis, universidades, elas são necessariamente, ou se não necessariamente, mais voltadas para a gestão pública. Pegamos aí a ISAG, né? A ISAG, que é uma referência até nacional, ISAG, na UDESC, que forma administradores e administradores de empresas, administradores públicos. Esse nosso indicativo diz que, lá no Oeste, nós precisamos focar mais no agronegócio. E aí, você vai para Joinville, você tem que focar mais na produção, na logística, enfim, indústria, né? E aí, a regionalização curricular, ela é bastante indicada nesse tipo de circunstância. Mas os nossos administradores são bons, sim. Portanto, administrador catarinense, como diz o slogan do Conselho Regional de Administração, administrador de Santa Catarina, que está com a sua carteirinha em dia, com a sua, com a sua, chama a carteirinha em dia, né? Carteira? É, registro em dia, né? Registro em dia, lá no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, orgulhe-se da sua profissão nesta que é a Semana do Administrador. Professor, foi uma honra muito grande ter aqui no programa, agradeço a sua vinda aqui nos estúdios da Prime TV, sei da sua dificuldade de agenda, da universidade, aula e trabalho, mas fiquei muito honrado em recebê-lo aqui nos nossos estúdios, para essa importante entrevista na Semana do Administrador de Empresa. Obrigado pela sua entrevista. Renê, muito obrigado, obrigado aos telespectadores e dizer que, eu que imaginava que era 15 minutos a entrevista, era 30 minutos. Já estamos estourando, professor. E eu digo para você que nós poderíamos, de repente, fazer um programa, talvez, de duas horas, porque eu tenho uma bastante interessante. Então, agradeço. Interessante também para o assinante que está acompanhando, tenho certeza disso. Eu agradeço e parabéns aos administradores de Santa Catarina, aos administradores do Brasil, e orgulho de ser administrador e vamos todos juntos em busca da regulamentação da lei que vai fazer e vai construir a carreira do administrador público. O Salavip fica por aqui. Horário alternativo de reapresentação dessa entrevista, logo mais, hoje à noite, aqui na Primeira TV, em horário nobre, 22 horas. Obrigado pela sua audiência, um abraço e até lá. Muito bom. É, mas é...